E aí galera, mais uma vez, eu estou aqui no município de Imbaú, esse é um pedacinho aqui que já está duplicado, está liberado um pedacinho aqui, dentro do perímetro urbano de Imbaú aqui, é um trecho da 376 que já está duplicado e está liberado dos dois lados. Lógico que ainda falta muita coisa, tem algumas restrições de faixa, aqui por exemplo, por causa da ponte, estão mexendo em alguma coisa e do outro lado também a mesma coisa, mas é um trecho que já está duplicado, faltando alguns detalhes aí para ficar duplicado, liberado normal, com duas faixas, tanto para quem está indo como para quem está voltando. Aqui em Imbaú é só um pedacinho, logo na entrada da cidade ali está liberado, mas aqui logo na saída também ele já fica em pista simples de novo, mesmo estando duplicado, né? Porque são detalhes, detalhes das obras aí que ainda falta terminar. Aqui provavelmente é a sinalização que falta, né? Algum detalhezinho, uma coisa ou outra aí. Então aqui aí em Imbaú. Logo ali na frente é já divide a pista de novo. E assim estão as obras aí da 376. Isso aí é para o pessoal que pediu para eu mostrar como é que estavam as obras aí. No geral está assim. Muitos pontos liberados, muitos pontos ainda por liberar. Alguns trechos já duplicados, faltando sinalização, alguns outros detalhes. E alguns trechos aí totalmente cru ainda, mas com as obras começando. Esse trechinho aqui já estava duplicado, mas com obras ali ainda. Aqui começa mais um pedacinho liberado dos dois lados, para quem está indo e para quem está voltando, mas é um espaço bem curto aí. O que é um quilômetro, dois quilômetros e já começa novamente a pista simples. O pessoal que vai rodar aí tem que tomar bastante cuidado, né? Principalmente quem roda à noite, que a visibilidade é bem menor. Então tem que tomar cuidado aí, igual aquele caminhão naquele vídeo lá, que acabou tombando lá, porque acabou caindo no desnível da pista lá, que acabou tombando. Aqui está um trecho que está liberado. Estamos aí a 34 quilômetros de Ortigueira, 139 quilômetros de Apucarana e, para quem vai para Londrina, 170 quilômetros. Em Baú até Londrina são 170 quilômetros. Aqui você já tem uma ideia do trecho que está sendo duplicado e como vai ficar bom. Do outro lado, pode reparar que a faixa ainda, a faixa do meio, não sei se vocês não conseguem enxergar aí, mas do outro lado a faixa do meio é amarela ainda, porque ali era a pista simples, né? Esse trecho eles liberaram agora, faz pouco tempo. Então, está pintada em amarela, porque indicava duas mãos. E aqui ela está pintada em branca, indicando que desde agora é uma mão só. Lá também agora é uma mão só, mas ainda está com amarelo no chão lá. Eu acho que eles não tiram, caso eles tenham que fazer algum reparo, alguma coisa para terminar ainda, então não pintaram de branco ainda, deixaram amarelo, caso precisem usar aquela pista como pista simples. Aqui termina a duplicação desse trecho de Baú aqui. Começou a faixa amarela, né? Que indica duas mãos. Beleuza e de Leuza. Mais um detalhe, né? Quando uma pista estiver com faixa branca, dividindo as faixas, indica uma mão única, né? Indica a mão única. E quando ela estiver pintada de amarela, dividindo as faixas, indica que é mão dupla. Vai e vem. Pelo mesmo trecho ali, vai e vem. Olha aqui, né? Então, com faixa amarela no chão aí, veículo vindo, e veículos indo. Tá bom? Quero aproveitar e mandar um abraço aí pra todo mundo que se inscreveu no canal aí. Devagarzinho, vamos... Vamos aumentando o número de inscritos aí. Um pedacinho, dá pra ver um pedacinho entre as nuvens lá do céu bem azul. Um furo nas nuvens lá do céu bem azul. Mas tá bem, tá bastante nublado o tempo ainda. Pra não perder o costume, hoje é dia 31 de janeiro, assim como os outros dois vídeos, eu gravei no mesmo dia. E agora são 10 horas e 41 minutos. Beleza? Eu vou gravar até o pedágio ali. O pedágio de Imbaú. Então, eu tinha acabado... No primeiro vídeo das obras, eu tinha acabado de passar o pedágio de Imbaú. Agora eu vou passar o pedágio do Imbaú aqui. E depois eu vou gravar também a passagem do pedágio de Urtigueira e mais algum trecho lá. E pra finalizar essa série, digamos assim, das obras aqui da BR-376. Tá bom? Só pra avisar, já foram... É... Três vídeos com esse. Então, eu vou gravar quatro vídeos. Pra tentar levar aí o... Máximo de... Imagens aí, de noção pra... Sobre como estão as obras aí, tá bom? Não vou me alongar muito com esses trechos de obras pra... Pra não ficar num assunto só. Provavelmente eu vou gravar mais tarde, de novo, algum trecho que eu já passei. Mas vai ser com outro assunto aí. Vou passar o pedágio do Imbaú aqui. Vou deixar também dez minutos também esse vídeo. E aí, o pedágio do Imbaú. Seja com o pedágio do Imbaú. E aí, o pedágio do Imbaú. Eu estou pagando no dinheiro Porque eu estou sem o cartão pedágio Então estou pagando no dinheiro R$ 26,40 Estou rodando só com o cavalinho Dois eixos Mas estão cobrando três eixos Obrigado Essa aqui é a praça de pedágio do Imbau Só tem mais um pedágio Do Tigueira Maravilha Aqui já é a Ortigueira Beleza galera? É a divisa de municípios Imbau, Ortigueira O pedágio é em Baú Mas passou o rio ali Pra cá já é a Ortigueira Aqui no meu lado direito O lado direito aqui Quem já rodou por aqui Quem conhece O restaurante aqui do Tuta Restaurante do Tuta Ou da Tuta Bastante conhecido dos caminhoneiros Que sempre tem muito caminhoneiro parado Boa comida, barato Não é caro, é bem barato Pra almoçar ali Almoçar, jantar E o pessoal trata muito bem A galera aí Tá bom? Então Quem estiver passando aí Passou o pedágio aqui Do Imbau Sentido Ortigueira Para no Tuta ali Porque esse é É muito bom de comer ali Eu pelo menos Particularmente eu gosto de comer ali Beleza galera? Então Aqui também agora Mais um trecho Um longo trecho aí Sem Sem obras E vai começar de novo ali Depois de Depois de Ortigueira Chegando em Ortigueira ali Daí vai até Vai passar O trecho da Serra do Cadeado Já é duplicado O trecho da Serra do Cadeado Daí vai passar ali Mauá da Serra Depois de Ortigueira Depois vem ali Mauá da Serra Vem uns outras localidades Picos menores ali Mas tô falando Pelo trecho mais conhecido De Ortigueira Mauá da Serra Aí vem Marilândia Vem Como que é o nome ali? Foi de Marilândia Acho que Califórnia Eu acho Ortigueira Marilândia É Mauá É Mauá Ortigueira Ortigueira Mauá Marilândia Califórnia E logo já tá lá Em Apucarã Beleza? Um abraço pra vocês Eterno abençoe Se inscreva no canal Não esquece De dar o joinha lá Tudo de bom pra vocês Depois eu volto Com mais um Último vídeo Desse trecho De obras aí Provavelmente Eu vou gravar ali Depois de Marilândia Tá bom? Eterno abençoe vocês Tudo de bom Eterno abençoe Obrigado.